Presidente da República, congratula a entidade de Souto no B4 Sucesso para o Festival Rabilau. Presidente da República, Zuzerão Zorta, sexta-cala-nãe, encerra o festival Rabilau, nebelau quase semana ida e a fato em turismo Rabilau, posto administrativo Mobici, município Ainaro. E a cerimônia e encerramento do Presidente da República, Zuzerão Zorta, atua o agradecimento da entidade de Souto no B4 Sucesso para o apoio máximo do Festival Rabilau, inicia-se a presidência da República. Governo, conselho e encerramento, continua o esforço, ô presidência, tamatam bar o Festival Rabilau. Ne, significa dunha, nao nuda, presidente, ao foco, parabéns, agradecimento, ba, liderança, governo. A unha staff, siri e a presidência, vos, serviço, cala-não, liderado, vos, chefe, casa civil, janei, o vice-chefe, casa civil, casa militar, siri, o tonto, colabora-métigo, portanto, o recalha e terramata e dané, e a unha discurso lutea, taca formalmente, ba, vei, tabo, siri, bele, continua. Sefe estado moço, subautoridade município Ainaro, no moço, comunidade, atu labede, soifuera, albiro, non é beleganha, leotan turista siri, visita, fatem, refere. Obrigado, autoridade siri Ainaro, presidente município, chefe suco siri Ainaro, chefe suco, chefe valdeia, malvice, obrigado, ba, ime simu, ame a totu, iané, vos município siri Ainaro, imenudara, humanai, e talmata, liriak, barrai, idané, labele, facar, lixo, soe, lixo, arbeiro, festa, ramata, ita, hili, lixo, serneoto, plas, serneoto. Depois, ao FIA, ao governo, outro, na Sira, serralo, programa, ruma, kuda, ai, iané, en tadavé, ieri, iugúso, ba, populáção. Pavo, la, bel, halu, alu, uma, arvir, iafololo, anjorné, fa, taine, sagrado. Ba, populáção, i município, selo, ba, nessa, ba, oku, ianú, oikus, ianú, ianú, E a cerimônia e encerramento, Presidente da República, José Ramos Horta, Presidente da Comissão Organizadora do Festival Rabilau, Mariano Asanami Sabino Mos, atribui o prêmio no Certificado para Mananã em Sira e a competição cultural, a nessa música cormeta cada município, dança moderno na competição de esporte tradicional de Sira-Celo. O Festival Rabilau Tinangnei Hotema, promoção turismo Timor-Leste, rodejalo celebração vibrante a bairrança cultural, tradição, no beleza natural Timor-Leste Nian. Santina Simões, Agostino da Costa, Jimen. Santina Simões, Agostino da Costa